Fala galera! Começando o vídeo hoje um pouquinho diferente do normal, hein? Dá uma explicada nesse vídeo, ficou bem longo. Por quê, né? Esse passeio do nosso último domingo foi um passeio um pouquinho fora do tradicional. Foi aberta uma lista, nossa primeira lista oficial para um passeio off-road. Esse passeio foi aberto pelo Márcio, que conhece muito bem esse trajeto, vai da parceira. E a gente achou que a adesão do off-road seria relativamente pequena. E pelo contrário, chegando perto da data, bombou. Deram aproximadamente 30 motos no off-road. Como a gente achou que ia ser uma turminha pequena, e para motivar a galera também, a gente abriu uma outra lista para fazer um trajeto via asfalto, saindo do mesmo ponto de encontro, posto contra ali do Atuba, chegando até a ponte invertida, que seria o destino comum. E lá os dois grupos, enfim, as duas listas, iam se encontrar e iam passar a tarde juntos lá na ponta invertida, brincando, fazendo travessia, ouvindo as histórias, enfim, né? Então esse foi o nosso passeio do último domingo. Foi muito bacana. A gente uniu duas tribos diferentes, que foi o off-road, e a galera do asfalto, chegando no mesmo ponto comum, tá bom? O resto aí vocês conferem na sequência. Tá longo, mas vale a pena. Até a próxima, galera. Tamo junto. Vamos pegar uma tomada dessas motas aí. Valeu! CG, CG, uma Phaser, esqueci uma Z, 800, 900, trikezinho, Tiger, uma XR300, uma GSX, uma NC, mais uma NC. Fala, Danilo! A CB300, a Tiger, o puxador, a CBR, outra CBR, Royal Himalaya, F800, Bandit Raio do Sol, uma NC, CB500, uma NC, um Hornetão, outro Hornetão, outro Hornetão, XJ6 do G8, uma NC, uma 500X, uma BM, uma Bandit, uma R1200, uma S1000, uma GS, MT09, CB300, MT03, MT03, essa aqui chama MT03 também, uma NC, uma XR300, uma Titan, pode dizer que não apareceu. Tchau! 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 E aí? Eu vou colocar outra. Eu vou colocar outra. Ui, desculpa. E aí? Eu vou colocar outra, hein? Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí? Então, a próxima a gente planeja. Tchau. Aí dava para ter ficado... Tchau. E aí, Marcio? Foi tranquilo? Amém, cara. Ih, faltou gasolina. Aí você vê essa raiz. Essa mistura aqui, ó. Balva de gasolina com pó. As pernas, o pó... Você já entra na água e já está tudo salvo. Legal. Curtiu o passeio? Opa. Legal. Tchau. 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 O que é isso que ele quer e a mãe vai lhe contigo? Vem cá, ó. O que é isso que ele quer e a mãe vai lhe contigo? O que é isso que ele quer e a mãe vai lhe contigo? Foi! Bora! Valeu! Uh! Que medo! Que medo! Que medo! Que medo! Que medo! O que é que é uma majeira? Está saindo o chapão ali? Está saindo o chapão ali? Está caindo. Amém. 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 Amém.